Olá, Janete Carline, Massoterapia e PIRCING. Hoje, tópicos bem interessantes aqui no canal. Catéteres de PIRCING, novamente, gente, porque tem bastante inscritos do canal fazendo perguntas e também nas minhas outras redes sociais, perguntando sobre catéteres, qual joia encaixa em qual catéter, qual joia se adequa, qual catéter, brincos, gente, brinco de farmácia, que é um assunto também para ser falado bastante, tá? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, deem o like, perguntem, tá? Dúvidas de vocês? Perguntem, fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos. Trouxe para vocês aqui o famoso brinco de farmácia. Quero focar bem aqui para vocês. Bem conhecido, né, gente? Então, e o que tem brinco de farmácia? Vamos conversar aqui. Esses brincos, o material dele é em ácido cirúrgico, tá? Material excelente, tem bastante críticas quanto ao ácido cirúrgico, quando se compara ao titânio, tá, gente? Porque o titânio, sem dúvida, é um material de piercing bem melhor, tá? Por dificilmente causar alergias, é um metal mais leve, tem uma cicatrização mais rápida, mais fácil, do piercing e titânio, tá? Mas o ácido cirúrgico é excelente também, tá? Então, assim, sinceramente, não concordo muito com as críticas, né, que o ácido cirúrgico tem. Então, gente, uma inscrita perguntou para mim no canal se... Aliás, perguntou para mim no canal qual é o catéter adequado que se encaixa com o tamanho aqui desse brinco de farmácia. E ele tem... Peraí, gente, deixa eu ajeitar a tarraxinha aqui, que ela tá meio de lado. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, gente, perguntem, tá? Dúvidas, fiquem à vontade. Encaixando aqui esse brinco na tarraxa. Um brinco de farmácia em ácido cirúrgico. Uma inscrita do canal perguntou qual é o catéter que é adequado, que se encaixa com esses brincos de farmácia. Aqui há... O topo aqui da joia desses brincos de farmácia tem maiorzinho, menorzinho, tem diversos tamanhos. Mas, geralmente, aqui a haste... A haste, geralmente, é da mesma espessura, tá? Gente, então, respondendo a dúvida da inscrita, o catéter de tamanho 18, tá? A cor verde. Esse é o catéter que se encaixa nesses brincos de farmácia. Mas, assim, gente, mesmo que... Eu não indico, tá, gente? Por que eu não indico brincos de farmácia? Não é questão de brinco de farmácia. Você comprar de farmácia e tal, mesmo porque você vai ter uma nota fiscal, vai ter uma garantia lá da sua joia. Por conta disso aqui, gente. Olha isso, essa tarraxa aqui. Não tem umhol. E... ...